Boa galera, beleza? Tranquilidade, gente, é o seguinte, ó Eu vim falar de uma lâmpada pra vocês hoje que tá me chamando muita atenção Uma lâmpada que eu já ouvi bastante lojista falar e perguntar dela pra mim Eu sou distribuidor, né? Então muita gente me pergunta dessa lâmpada aqui E aí eu fui buscar saber, conhecer um pouquinho mais e procurar informação E olha só que impressionante, é de uma marca que eu já trabalho há muito tempo Mas é um produto que eu não conhecia, é um produto que eu não tinha visto ainda, né? Que é a Ultra LED Force One da Tec One, é esse carinha aqui, ó Meu amigo, vou te falar um negócio Pensa no LED top, top e com encaixe perfeito pra maioria dos carros E ele tem um detalhe que é muito interessante Que é essa parada aqui, ó, da regulagem Primeiro deixa eu mostrar ele pra vocês, olha como ele é pequenininho, ó Olha só Ele, ele cabe, por exemplo, tem carro que você vai colocar o LED e ele fica o O dissipador de calor, ele acaba pegando na carcaça do farol E aí você não consegue ter regulagem no farol, né? Esse não, esse aqui dá pra você colocar em qualquer veículo mesmo E ele tem uma paradinha aqui, ó, que é isso aqui, ó Ele regula Tá ouvindo o cliquezinho, ó? Olha lá Olha só que legal, ó Você consegue regular o corte desse farol Por exemplo, de repente você tem um farol aí no carro que não é original E a gente sabe que acontece muito isso Principalmente quando você tá instalando aí num carro Que já recebeu uma batidinha de frente, colocaram o farolzinho paralelo E aí na hora que você monta o LED lá, você vê que não dá corte na parede de forma nenhuma Então você tem a opção de regular o corte com esse tipo de LED Ah, mas essa parte também sai? Também sai igual os outros, normal Né? E olha que bacana E aí, esse aqui, por exemplo, é o H7 Dá pra você conectar o conector original Só chega a encaixar Ou você simplesmente pode colocar um adaptador também Que vem junto com o kit, né? E fazer um chicotinho Bacana isso aqui, né? Agora dá uma olhada, gente O quanto esse LEDzinho é forte Primeiro que ele vem com espaguetinho Tá vendo? Termo retrátil aqui nos encaixes É bem caprichado Então vou ligar aqui Olha só isso, gente Meu amigo, esse LED é muito forte Muito forte E o tempo de vida útil dele é muito grande também Cara, eu adorei Vou falar pra você É um LED que Eu acho que esse aqui chegou no mercado Pra dar um boom aí no mercado Principalmente pra gente que sofre muito na instalação Né? Então ele tem qualidade Ele tem durabilidade E ele é pequenininho Já com sistema de LED novo já Não é aquele LED antigo É um ultra LED de verdade mesmo, gente Totalmente branca Até na caixa vem escrito ali Totalmente branca 6.000K Esse modelo que eu tô na mão aqui É o modelo 6.000K Né? Vida útil maior Mais brilho e tal Olha, de verdade Sensacional Então eu indico pra você Que é instalador Ou pra você que tá assistindo esse vídeo aqui E quer comprar Um LED top pro seu carro Tec1 Gente, na boa Essa marca eu trabalho há muito tempo Eu gosto demais dessa marca É uma marca que eu tenho Assim, um carinho muito grande Primeiro porque A qualidade do produto deles É sensacional E garantia Nunca tive problema com isso É uma marca que eu gosto muito Mas eu não conhecia Essa linha nova aqui Isso aqui é lançamento, tá? Então eu tô aqui apresentando Pra vocês em primeira mão A linha de Ultra LED Force 1 Da Tec1 Top Mais uma dica aí pra você Então se inscreve no canal E ativa as notificações Não esquece